Bom dia! Que privilégio, mais uma vez, nós estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina Digital. A lição é essa do Livro de Hebreus, um livro que fala da mensagem para os últimos dias, lição do capítulo 6 que nos remonta a Jesus, aquele sacerdote fiel, aquele nosso advogado, aquele que faz favor a todos nós seres humanos, aquele que, a exemplo de Melquisedeque, que foi o tipo anterior que o prefigurou e que o antecedeu de forma pedagógica, aquele que é eficiente. Nós estamos falando de Jesus, um sacerdote eterno, cuja missão não tem fim e que você vai poder sempre contar com ele. E hoje, quinta-feira, nós estamos falando de um sacerdote sem pecado. Antes de falar desse tema sacerdote sem pecado, vamos resumir um pouquinho e vamos remontar ao que eram as qualificações sacerdotais básicas da função. Lembrando que estamos falando do sumo sacerdote de Jesus, mas que antes de Jesus, sumo sacerdote, nós tivemos vários sacerdotes. E quais eram, isso é muito interessante, as qualificações que o sacerdote devia ter. Nós tínhamos 12 qualificações. Ele precisava ser escolhido entre homens, já era uma seleção. Em seguida, escolhido, alguns eram escolhidos e ele era selecionado. Ele era, devia ser um homem constituído nas coisas de Deus, relacionadas a Deus. Ele devia ser um homem que tinha uma boa aderência, um bom conhecimento das coisas de Deus. Ele era nomeado para oferecer dons e sacrifícios, obviamente, depois de ter sido selecionado, escolhido, constituído. Ele devia ser nomeado por uma função que tivesse essa capacidade. Ele era apontado para oferecer sacrifícios. Olha a qualificação que ele precisava ter, a nomeação. Você entende que essa função é bastante complexa. Um sacerdote também devia ter uma capacidade de se compadecer frente aos pecados. Imagine que muitas pessoas com sofrimentos mais diversos possíveis chegavam ao templo. E o sacerdote deveria ter a compaixão, deveria conseguir compadecer-se durante o ato do sacrifício. Ele era um ser rodeado de fraqueza. Sim, um sacerdote tinha a qualidade também humana de ter suas fraquezas. Ele deveria oferecer sacrifícios aos pecadores, oferecer também, através dos animais, ele sacrificava animais e fazia transferência de culpa. Era uma das funções dele. Mas ele oferecia o seu próprio sacrifício na forma, de alguma forma, ele podia se abstencer de algum tipo de facilidade. E isso era um sacrifício também seu, perante os pecados. Ele não deveria se vangloriar. Ele precisava ser chamado por Deus. Acreditava-se que ele era um homem escolhido por Deus, através da escolha. E ele devia ser um exemplo de Arão. Agora, desses 12 qualificações sacerdotais, nós vamos destacar quatro. Solidariedade. Ponderação ou moderação. Acessibilidade. Ele devia ser uma pessoa vulnerável. Ele tinha fraqueza do sacerdote? Sim. Então, através da demonstração de ser um ser humano normal, de ter fraquezas e de ter sofrimento, ele se tornava vulnerável. E a vocação, ele devia ter vocação. Ora, Cristo. Dessas características, a que mais diferencia Cristo como sumo sacerdote, são as cinco qualificações e características básicas de Cristo. Cristo era santo. Jesus não apresentava falhas. Seu relacionamento com Deus era totalmente isento de falhas. Jesus não teve máculo. Apesar de ser tentado em todos os aspectos da condição, como o ser humano que ele estava encarnado, Satanás teve plena condição e liberdade de atentar a Jesus as mais diversas provações possíveis. E em nenhuma provação, em nenhuma tentação, Jesus se deixou máculo. Jesus foi separado. Quando acendeu os céus. Jesus suportou toda hostilidade na sua vida terrestre. Mas foi vitorioso a ponto de se assentar em direita de Deus e estar separado dos pecadores, no sentido de que ele era sem pecado. Jesus também foi exaltado acima dos céus. Isso é interessante porque Jesus é exaltado acima dos céus, confere a ele a sua missão e o quanto ele era não corrompido. Finalmente, Jesus é perfeito. Não simplesmente porque nunca pecou, mas simplesmente porque, diferentemente de nós, Jesus não se deixou corromper, se matular pelo pecado. É esse sacerdote eterno, é esse sacerdote eficiente, é esse sacerdote que foi prefigurado, que foi predito e que foi anunciado, e é esse sacerdote que atua em meu favor, em teu favor, em favor das nossas necessidades, atuando como advogado perante Deus pelos nossos pecados. É esse sacerdote que paga uma conta, porque ele é nosso fiador, que é uma conta impegável. Não há como, de forma alguma, nós nos apresentarmos diante de Deus, até pela nossa pecaminosidade, como já estudamos. Mas é esse sacerdote que nós estamos estudando essa semana, é esse Jesus Cristo que, através da sua vida impecável, sem mácula, sem nenhum tipo de tentação, que sofreu e sem falhas, é através desse sacerdote eficiente que nós podemos ter acesso a Deus e podemos ter uma defesa para que Deus possa nos julgar de uma forma justa, de uma forma amorosa, mas de uma forma enxergando a nossa natureza através das justificativas e do perdão que Jesus pede a Deus e através da defesa que Jesus faz perante Deus na nossa vida. Que nós possamos, com isso, ter alimentado a nossa esperança de que mesmo nós tendo uma vida pobre, mesmo tendo uma vida triste, talvez muitos de nós possamos pensar eu não tenho mais nenhuma esperança porque a minha vida é terrível, a minha existência não faz sentido, eu não consigo me apresentar diante de Deus. É esse sacerdote que nos possibilita ter uma nova vida, ter uma nova esperança e dessa forma nos apresentar diante de Deus e podemos ter a condição e receber a graça e sonharmos com uma vida eterna. Que essa doce esperança possa reforçar a sua fé, mas que você tenha atitude e que você busque a mudança também. Estude a lição, se aproxime de Deus, cumpra a sua missão e tenha certeza de que em Jesus nós temos um sacerdote santo, eterno, eficiente e absolutamente amoroso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e que você possa estar novamente na próxima semana em mais uma lição da Escola Sabatina Digital. Deus seja com você. e que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua família.